Aí gente, chegou o dia do tiozinho, ó. Não dá o que Yasmin? Olha lá, o tiozinho tomando. Pode? Pode? Não, não dá. Ixi Maria, pelo amor de Deus, hein? Olha como ele tá tenso. Tá vendo? Aham. Tá bom? Aí gente. Já esparou, contraiu, né? Aí ó, foi tudo. E aí, fala aí. Agora sim, agora sim. Meu, você é mola, hein? Chega se tremeu.